O Nóivo de Copacabana Percebeu que essa areia minha Da televisão E na universidade Eles distribuirão A areia prometendo E as praias artificiais Seja onde for Com a ajuda Os americanos O Toshimana estava voando E se encontrou Com o God Gorila Com quem Travou várias lutas E batalhas Até que Apareceu Travis Scott Que estudou E analisou O evento O catador O catador de lixo O catador de lixo lidando agora com o tráfico De lixo E as crianças Tatuadas à força Para terem uma marca Ou sinal De propriedade Decidi vender o seu lixo Para as empresas de lixo do seu país Construindo um império De lixo de lixo de lixo